Oi, gente, eu sou a Marta Lahau e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Depois de ser chamado de incompetente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que não vai descer a esse nível e citou o réter emicida, dizendo que rancor é igual a tumor. O chefe do Legislativo disse que o ministro plantou a versão de que foi derrotado na votação que manteve a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Em meio ao embate entre o dono do X, Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o presidente da Argentina, Javier Milley, encontrou-se com o bilionário no Texas nesta sexta-feira na fábrica da montadora de carros Tesla. Em nota, o governo argentino disse que, entre outros temas abordados, a polêmica com o Brasil foi citada e que Milley ofereceu colaboração no conflito entre a rede social X e o judiciário brasileiro, mas não explicou como seria essa ajuda. Musk ameaçou não cumprir ordens judiciais do STF, pediu impeachment de Moraes e ainda acusou o ministro de interferir a favor do presidente Lula nas eleições de 2022. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar o alcance do foro privilegiado. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, votou na madrugada desta sexta-feira para a manutenção da prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo mesmo após a saída da função. Mas o julgamento foi suspenso novamente após o pedido de vista do ministro André Mendonça. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acompanhar no site de Veja e também nas nossas redes sociais. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Até segunda.